Olá pessoal, tudo bem? Vai começar mais um Emporados, eu sou o Leandro. E eu sou o Luciano. E hoje nós vamos cumprir o desafio Start, né Luciano? É isso aí, missão dada, missão cumprida. E o que a gente vai fazer? Um basquete de mesa. Um basquete de mesa. Basquete de mesa. Um basquete de mesa. Um basquete de mesa. Uhul! Acertou? Roda a abertura. Um basquete de mesa. Um basquete de mesa. A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, a gente fez uma peça pequena, que a cesta vai ser pequena, só que para usar na fresa fica muito perigoso, então a gente fez uma peça maior para poder ter onde segurar, questão de segurança mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL